É na salva da bota É na salva da mão E no compasso dessa dança Bate-te a bota no chão Sobre o teu grito na garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Bate-te a bota no chão Vai! É na salva da bota 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 E mande embora a solidão E no dança bate umas fóminhas em cima assim É na salva da bota É na salva da bota É na salva da bota É na palma da mão Põe um sorriso na cara E mande embora a solidão É na salva da bota 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 É na palma da mão Põe um sorriso na cara E mande embora a solidão E agora quero ver as paulinhas É na salva da bota 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 Há todo mundo colar, todo mundo apertar, mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Há todo mundo colar, todo mundo apertar, mas mexe, mexe que é bom Cadê as palminhas? Está cá gente hoje? Então quero vir assim, assim E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Há todo mundo colar, todo mundo apertar, mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom A todo mundo colar, todo mundo apertar, mas mais se mexe que é bom E agora, agora quero ver as palminhas para as morenas Chegou a hora e o bairro vai começar Pode chegar, pode chegar Tudo o que eu vejo vai ser o que a gente quer Um local com poucos homens, vão sobrar, mulheres Chegou a hora e o bairro vai começar Pode chegar, pode chegar Tudo o que eu vejo vai ser o que a gente quer Um local com poucos homens, vão sobrar, mulheres O acorde é um baixamento nos braços do educador A morena mais bonita é a do que chega primeiro Há louras e há mulatas, mais que a areia da praia Hoje só saio daqui rodado no rabo de saia Vocês, chegou a hora e o bairro vai começar Pode chegar, pode chegar Tudo o que eu vejo vai ser o que a gente quer Um local com poucos homens, vão sobrar, mulheres Chegou a hora e o bairro vai começar Pode chegar, pode chegar Tudo o que eu vejo vai ser o que a gente quer Um local com poucos homens, vão sobrar, mulheres E agora, agora quero ver as meninas bonitas Vem a bater as palminhas em cima, assim Tchau, 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 tchau Ah, meu filho Agora este é para as loiras Morenas, olá Eu venho nem sei de onde Morena e ai Mandado por não sei quem Morena e ai Para dizer que eu te amo Morena e ai Nasci para te querer bem Morena e ai Eu sei que sou beija-flor que não tem jardim Preciso do teu amor que quero para mim Teu desprezo me condena Não faz assim Linda morena Folha sucena tem dó de mim Linda morena Folha sucena tem dó de mim Eu venho nem sei de onde Morena e ai Mandado por não sei quem Morena e ai Para dizer que eu te amo Morena e ai Nasci para te querer bem Morena e ai Está bonito sim Então as meninas não dançam Então não dança Não se fala Dá-lhe as palminhas hoje Ai agora quero ouvir a minha gente a cantar Vou aqui Está bom Eita mulher chora Chora feito uma sanfona Arruma a mala e diz que vai embora Dali o povo se arrepende e chora Só vocês vai Eita mulher chora Chora feito uma sanfona Arruma a mala e diz que vai embora Dali o povo se arrepende e chora Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Olha as palminhas Lá atrás quero ver as palminhas Obrigado Quero ouvir quem sabe Eita mulher chorona Chora feito uma sanfona Ah isso é que é cantar Arruma a mala e diz que vai embora Mas Vá mais uma Eita mulher chorona Chora feito uma sanfona Arruma a mala e diz que vai embora Dali o povo se arrepende e chora Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar E agora na sala queria ver O maior rumo de palmas possível Em cima assim Alô galera Bate a mão Me bate o pé Me bate o pé Me bate o pé Me bate o pé Alô galera Bate a mão Me bate o pé Me bate o pé Me bate o pé As de distância Começam a anoitecer Quero ver o chão tremer Navegar nas emoções Está todo mundo Envolvido na folia E o som que contagia Zé Mar e suas canções Está todo mundo Envolvido na folia E o som que contagia Zé Mar e suas canções Vocês Alô galera Bate a mão Bate o pé Me bate o pé Me bate o pé Alô galera Bate a mão Me bate o pé Me bate o pé Vocês Me bate o pé Paulinhas Alô galera Bate a mão Me bate o pé Me bate o pé Me bate o pé Mais uma Alô galera Bate a mão Me bate o pé Bate Me bate o pé Vocês Me bate o pé Mais uma vez Alô galera Bate a mão Me bate o pé Me bate o pé Me bate o pé Alô galera Bate a mão Me bate o pé Me bate o pé Me bate o pé Bate o pé Bate o pé